Fala galera, aqui é a Sena Aria com muitos games grátis nessa sexta-feira, tem jogo grátis para resgate em 48 horas na GOG, jogo grátis para resgate na Indiegala, lembrete de game grátis que acaba em 2 horas na Steam, The Division grátis para jogar, Monster Hunter Wilds grátis para jogar na Steam com mais de 400 mil jogadores simultâneos, temos 5 games grátis no Prime Gaming e também vamos conferir aqui a Steam exigindo que desenvolvedores avisem se o game possui um anti-hit de nível kernel e também vamos conferir algumas ofertas bem interessantes. Bom, tem muita notícia bacana nesse vídeo, então deixa o like aí, confere os capítulos aí embaixo e manda aquele hype para o vídeo. Começando aqui com as gratuidades, a GOG está oferecendo gratuitamente o clássico jogo de aventura Return of the Phantom, esse título de 1993 transporta jogadores para a Ópera de Paris, onde devem investigar estranhos eventos sobrenaturais, sim. O game foi lançado 31 anos atrás, rapaziada, acho que é um dos games mais antigos que eu já mostrei aqui no canal e para resgatar é só abrir a página do jogo aqui, ó, se você abrir a página do Return of the Phantom e clicar nesse Go to Giveaway, você vai ser redirecionado para a homepage da GOG.com, então acessa aí GOG.com, loga na sua conta, desce tudo e procura por esse banner aqui da gratuidade, ó, acaba em 47 horas, então vai ficar ativo até as 10 horas da manhã do domingo, dia 3 de novembro, tá? E para resgatar é só clicar no botão adicionar a biblioteca, daí você precisa só ir na sua biblioteca de games aqui da GOG e fazer o download do jogo se você quiser jogar ele, já que de graça até a injeção na testa a gente está aceitando. E também o jogo de teor psicológico Christmas Night está disponível para resgate na Indiegala, tá? Esse é um jogo de teor psicológico que se passa a ensinar o festivo e ao mesmo tempo o Sombrio desafia o jogador a resolver mistérios em uma noite de Natal que promete mais suspense do que alegria. Não sei se o momento certo seria entregar esse jogo no Halloween ou no Natal, porque é um jogo de terror no Natal. Enfim, se tiver interesse para resgatar na Indiegala é só você fazer o seu login na sua conta da Indiegala, desce toda a página e vai clicar nesse botão de adicionar na biblioteca, tá? Você também pode resgatar pelo launcher da Indiegala, que está disponível aí para download na loja, beleza? Bem fácil de resgate, vou deixar o link aí na descrição. E até o dia 3 de novembro, todos podem jogar de graça o Monster Hunter Royals na Steam através do beta aberto liberado pela Capcom. E esse beta já passou 400 mil jogadores simultâneos, rapaziada, exatamente isso. Esse teste aberto consiste em três partes principais para todos jogarem. Criação de personagem, julgamento da história e também de caça a Doshaguma. Não sei se falei certo. Nessa versão gratuita aí, jogadores podem vivenciar uma das primeiras missões de história do game, apresentando uma história rica e misteriosa. E também a caçada a Doshaguma lhe entrega a oportunidade de explorar as planícies de Windward e mergulhar na experiência de caça perfeita. Então, se você tiver interesse em jogar esse beta aberto do Monster Hunter Royals de graça até domingo, meia-noite, é só abrir a página do jogo e clicar aqui no botão Solicite Acesso. Clicando no botão Solicite Acesso, o acesso vai ser concedido e daí você vai poder jogar. É só fazer o download aí no seu PC. Vai ser lançado em 28 de fevereiro por R$280,00. Porém, o beta é aberto e gratuito para todo mundo. Está falando que tem legendas e dublagens em português. Tem os requisitos disponíveis aqui de sistema também para rodar nas suas batatas gamers. E comenta aí embaixo se você vai testar ou não Monster Hunter Royals nesse final de semana de maneira gratuita. E o D-Division 2 foi liberado de graça para jogar nesse final de semana. Exatamente isso, a gratuidade do D-Division 2 não é permanente. Depois do dia 4 de novembro, todos perdem o acesso. Vale estar que até o momento a gratuidade não foi liberada na Steam, tá? No momento de gravação do vídeo, o D-Division 2 não está grátis para jogar na Steam. Ele está grátis no PC, apenas no launcher do Ubisoft Connect, tá? Então para jogar você precisa acessar essa página e selecionar o Ubisoft Connect ou os consoles. Mas a maneira mais fácil de jogar é você abrindo o launcher do Ubisoft Connect e procurando aqui na esquerda D-Division 2, o jogo de graça D-Division 2. Aí vai aparecer aqui para você jogar gratuitamente no final de semana até o dia 4 de novembro, tá? Não é permanente. Depois do final de semana você perde o acesso ao game, beleza? Mas eu acho que sua campanha ali vai ficar salva caso você volte a jogar em algum momento no futuro. E a Amazon liberou 5 jogos grátis no Prime Game, rapaziada, em comemoração ao Halloween. E todos os assinantes já podem resgatar os games da Plexa Innocence, Death's Door, Haunted Hotel, Scorn e Coromon no PC, tá? Essa gratuidade é permanente, então se você deixar de ser um assinante no futuro, você continua com os games de maneira permanente na loja que você resgatou eles, tá? Então para resgatar os games do Prime você precisa ser um assinante do Amazon Prime, obviamente. Você pode assinar de graça por 30 dias, tá? Você não paga nada nos primeiros 30 dias e também pela sua assinatura mensal de 19 mensal. Bom, abrindo aqui a página do game.amazon, vem aqui na linha de jogos gratuitos e os games estão aqui disponíveis, tá? A Plexa Innocence, ativação na GOC, Death's Door, ativação na Epic, Scorn, ativação na GOC, Coromon, ativação na GOC e Bioshock Remastered que já estava aqui, ativação na GOC. Tem esse Haunted Hotel que é ativação no Amazon Games. Tem um do internal grátis aqui ainda, tem muito jogo disponível, cara. Tem uns 60 games aqui disponíveis para resgate no Prime Games. Se você tiver interesse, sei lá, em resgatar esse A Plexa Innocence, é só você abrir aqui e clicar no botão Resgatar Jogo. Daí aqui nessa página você vai clicar no botão Obter Jogo, vai ficar disponível até o dia 1º de janeiro. Daí vai aparecer esse código, daí você copia o código ou clica nesse código, nesse botão azul de código aqui. Daí quando você clica naquele botão de código, você já cai direto para a página de resgate na GOC, se você tiver com sua conta logada é mais fácil ainda. Aí é só clicar no botão Continuar e Resgatar, já era. Resgatar na sua conta da GOC de maneira permanente. É só você abrir a biblioteca e fazer o download do instalador offline ou baixar através do GOC Galaxy, que é a plataforma da loja. Vou deixar o link da assinatura do Prime aí na descrição para quem tiver interesse usando esse link e vocês apoiam o nosso canal. E temos alertas de menor prehistórico em Metro Esdos, saindo aqui por R$ 11,20 aqui na loja da Epic Game Store, com 80% de desconto e a sua versão Gold, custando R$ 15,20. Seguinte, esse game quando tem promoção agora na China, ele sai por mais de R$ 30,00, porque a Deep Silver subiu o preço desse game em até 166% ano passado, né? Então quando esse game recebe a promoção agora na China, ele sai por R$ 30,00. E aqui na Epic é bem mais em conta comprar por R$ 11,20, mas eu recomendo a versão Gold, já que vem o jogo inteiro, por R$ 15,00, tá? Se for comprar na Epic, usa a nossa tag criador GameplayScast para dar aquela fortalecida marota no nosso canal. E ainda sobre promoção, temos aqui uma promoção com 6 jogos da Bandai por R$ 20,00 com ativação em Steam, tá? É, a loja RumbleBonda tá fazendo uma grande promoção para alguns jogos da Bandai, no qual por R$ 20,00, mais ou menos uns R$ 110,00 aí, vocês podem resgatar Little Nightmares Deluxe, Little Nightmares 2 Deluxe, Little Nightmares 1 e vários games aí da franquia de The Dark Pictures, tá? O pacote é esse aqui, tá rapaziada? Tem as categorias aqui na direita, ó, se você pagar R$ 5,00, você recebe esses dois jogos, Little Nightmares 1 e o Man of Medan, por R$ 10,00, vem o Little Nightmares 1, a DLC do Little Nightmares 1, o Man of Medan e também o Little Hope, por R$ 15,00, vem os games que eu já falei, além do Little Nightmares 2 Deluxe e também o House of Ashes, e por R$ 20,00, vem todos os games e ainda o The Devil in Me, com ativação na sua conta da Steam, tá? Esse pacote deve ficar ativo até o dia 3 de novembro, eu vou deixar o link do pacote na descrição, usando esse link, vocês apoiam o canal, e se você fosse comprar todos esses games agora em promoção na Steam, você ia gastar R$ 289,00, pelo pacote você paga R$ 109,00, com IOF deve subir para R$ 115,00, mais ou menos, então é uma boa pedida se você tem interesse em todos esses jogos, tá? O único game desses aqui que já ficou de graça foi o Little Nightmares 1, uma vez na Steam, né? Em 2020, se eu não me engano, mas os outros games aqui nunca ficaram de graça, e se você tem interesse, até que tá interessante o valor da economia dos pacotes, agora se os jogos são bons ou não, aí eu já não sei, né? Bom, vou deixar o link da oferta aí na descrição para quem tiver interesse. E mudando um pouquinho de assunto, agora a Steam exige que jogos indiquem uso de anti-hit de nível kernel no seu PC. Exatamente isso, recentemente a Valve anunciou uma mudança sobre as informações que os desenvolvedores precisam compartilhar com o seu público nas páginas de jogos na Steam, e agora qualquer jogo que possua o anti-hit nível kernel vai precisar deixar essa informação de maneira clara na descrição do jogo na loja Steam. Essa nova informação vai aparecer como destaque em um novo campo criado pela Valve, e em jogos mais antigos, a Valve vai entrar em contato com parceiros sobre os jogos que se enquadram nessa categoria. Ouvimos de mais e mais desenvolvedores recentemente que eles estão procurando a maneira certa de compartilhar informações anti-hit sobre seus jogos com os desenvolvedores, disse a Valve. E ao mesmo tempo, os jogadores têm solicitado mais transparência em torno dos serviços de anti-hit usados nos jogos, bem como a existência de qualquer software adicional que será instalado dentro do game. Segundo a Valve, se um jogo contiver um anti-hit baseado em cliente ou servidor que não seja baseado em kernel, e enviar o campo de descrição é opcional, mas geralmente achamos que qualquer jogo que faça uso da tecnologia anti-hit se beneficiará em informar os jogadores. A Valve ainda diz que vai gerar uma lista pré-fabricada dos provedores anti-hit mais comuns, assim como o campo Outro, para que os desenvolvedores adicionem se tiver o seu próprio sistema anti-hit ou se o sistema usado ainda não estiver listado. Por exemplo, se você abrir a página do CS2 agora na loja da Steam, você vai ver aqui embaixo, ó, inclui software anti-hit VAC e sistema anti-batota da Valve, acho que traduziu errado, sei lá, mas futuramente todos os games que possuem anti-hit vai mostrar qual é o anti-hit aqui nessa localização na página do game da Steam, logo abaixo aqui das informações de cartas colecionáveis e acima dos idiomas. O que acontece? O anti-hit kernel é uma tecnologia que permite aos desenvolvedores identificar e bloquear usuários que estejam a usar malware ou hackers no computador para conseguir benefícios em jogos online. O kernel é um programa central do sistema operacional que tem controle total sobre o sistema do seu PC. E um anti-hit de nível kernel tem acesso a todas as camadas do seu PC. Ele pode ler, monitorizar, modificar ou injetar qualquer processo ao qualquer momento. Teve até uma polêmica de alguns anti-hit kernel da Riot Games que estava tirando screenshots de aplicativos de terceiros que você usa no seu PC enquanto você estava jogando ali, sei lá, um valorante da vida. Geralmente esses anti-hit são bem invasivos e é por isso que a Valve ouviu a comunidade e decidiu adicionar essa informação de anti-hit kernel na descrição dos jogos que possuem esse recurso. E você, o que você achou sobre essa mudança? Apoia ou não a transparência em mostrar se um game possui ou não anti-hit nível kernel para instalar no seu PC? Comenta aí embaixo para a gente. E o Resident Evil 4 chegou de surpresa nessa semana no GeForce Now, hein rapaziada? Além do Resident Evil 4 e também da demonstração gratuita, Resident Evil 4 Chainsaw Demo, temos aqui as novidades do GeForce Now nessa semana, ó. Planet Coaster vai chegar no dia 6 de novembro no catálogo do GeForce Now. O Dragon Age lançado ontem, o The Veil Guard, já está disponível também no aplicativo do GeForce Now. Ainda nesse mês teremos Stalker 2, Hearts of Chernobyl, Star Wars Outlaws, vai ser lançado na Steam, vai ser adicionado no GeForce Now também. E Farm Simulator 25 também é um grande destaque, chegando no catálogo do GeForce Now nesse mês de novembro. E por fim temos o lembrete do game Unloved, que está disponível de graça, pelo menos no momento de gravação do vídeo, até as 2 horas da tarde de hoje na Steam, tá? Comenta aí embaixo se você conseguiu resgatar esse game de graça a tempo. Eu postei um vídeo ontem à tarde extra aqui no canal, falando só sobre esse game que estava de graça. E eu também postei a oferta da gratuidade desse game no nosso grupo de ofertas do Telegram, tá? Então se você não quer perder uma gratuidade dessa no futuro, entra no nosso grupo de ofertas do Telegram, ou ativa o sino de notificações aí do canal para você receber todos os vídeos que a gente publica, tá? Tem dia que a gente posta dois vídeos e aí pode ser que você não tenha recebido a notificação. E também aquele pacote do 2K Horror Bundle subiu de preço, tá? Eu mostrei ontem para vocês que ele estava saindo por R$ 26, só que a 2K, a miserável da 2K, subiu o preço para R$ 59, então não está saindo mais por R$ 26. Comenta embaixo se você conseguiu aproveitar a promoção. Bom, rapaziada, é isso, eu vou ficando nessa. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, mais de 10 minutos de vídeo aqui cheio de notícias. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final, vou deixar vários links para vocês aí na descrição. E falou, um grande abraço e até mais.